Yeah, uh, uh Good vibe, good night Então partiu, fechou, demorou, confirmou Quando a noite chegou, você dançou, me lembrou Que eu tô pra curtir, vou te convidar para sair Quero te levar pra se divertir, embarca logo e vem comigo Aglomerado novamente a gente tá A vibe positiva me convida só pra confirmar Um sentimento enraizado que impera Tamo vivo é o que importa, faço parte de uma nova era A música que toca me faz bem Me deixa em contato com quem tá na sintonia também Como um, só mais um, só mais uma Com feminilidade o ambiente se perfuma É muito bom quando é possível de curtir Um lugar convidativo que não dá vontade de sair Só gente bonita que passa Beleza refletida nos corrisos e não nos arrasta Abraço, abraço Quem tá na frequência, em boa companhia e o que vier é a consequência Vem na direção que eu interajo Me tira pra dançar, mas me segura que na dança eu viajo Então partiu, fechou, demorou, confirmou Quando a noite chegou, você dançou, me lembrou Que eu tô pra curtir, vou te convidar pra sair Quero te levar pra se divertir, embarca logo e vem comigo A vibe dessa night tá incrível Eleva minha mente até chegar a outro nível Como os bailes de antigamente, curtir o som e beijar na boca já era o suficiente Encontrar os amigos Olha na madrugada, tô no bonde que não para Muito bem acompanhada, quente na balada Moral inabalável, é assim que eu me sinto quando o clima é amigável Hey DJ, prepara pra mim Põe a base pra rolar que eu vou rimar Tô afim, livre no meu tema Se eu quiser falar do que eu estiver sentindo agora pode ser sem problema Movimentando a cena Do jeito que admiro, fé em Deus, pé na estrada e água benta no vampiro Eu levo a vida sossegada na moral Essa é a onda, é meu clima, é a mente alta astral Então partiu, fechou, demorou, confirmou Quando a noite chegou, você dançou, me lembrou Que eu tô pra curtir, vou te convidar pra sair Quero te levar pra se divertir, embarca logo e vim comigo Então partiu, fechou, demorou, confirmou Quando a noite chegou, você dançou, me lembrou Que eu tô pra curtir, vou te convidar pra sair Quero te levar pra se divertir, embarca logo e vim comigo E aí E aí E aí E aí